Oi gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem de rainha vermelha, rainha de copas, a rainha de Alice, a rainha Maria Alice, Red Queen, seja lá como você queira chamar. Para fazer essa maquiagem eu vou usar os produtos da Colormake e vou aproveitar para falar um pouquinho sobre essa marca e como ela me ajudou a não desistir da maquiagem artística. Primeiro eu vou começar limpando a minha pele, que na verdade já está bem bem hidratada aqui, hoje eu fiz um tratamento de limpeza de pele mesmo. As minhas sobrancelhas já estão devidamente coladas, para selar essa cola eu estou usando um pó translúcido da Colormake também. Tudo aqui vai ser feito com Colormake, hoje é o dia. Para fazer essa pele eu vou usar esse Clown Branco, que eu acho que se vocês olharem dentro vai estar bem sujinho, porque eu passo pincel sujo aqui quando estou com preguiça. O primeiro contato com maquiagem artística na faculdade eu comecei com esses produtos aqui da Colormake, que foi o que o professor recomendou, o Clown, que é um produto à prova d'água e que é usado por palhaços, para quem faz teatro. Foi uma experiência muito legal você começar na maquiagem artística e já começar com um bom produto ajuda muito. Claro que eu tinha um pouco de dificuldade, porque nas aulas a gente usava o Clown Branco para esfumar também. Se naquela época eu já conhecesse os panqueques da Colormake, com certeza eu estaria arrasando. Mas depois que acabou o período, eu continuei com esses Clown Branco. Que a gente ia falar de uma oficina que eu ia dar no shopping. Eu e o Rafael, meu amigo do teatro e diretor da companhia Eita Teatro, a gente estava dando uma oficina. E nessa oficina de teatro tem aulas de expressão corporal, voz, maquiagem e máscara, que foi sobre o que eu fui falar. Eu sou muito chato, eu me meto em tudo. Então eu levei umas maquiagens na bolsa e dei a sugestão para esse negrafista. Moço, vamos fazer um take me maquiando, já que a gente está falando de teatro, vamos fazer um take meu fazendo uma maquiagem qualquer. Só para ter uma coisa bonitinha, para não ficar uma coisa muito séria, sabe? Era só falando aqui no microfone. Eu sou chato, me meti e ele topou. Aí pronto, fizemos esse take e a matéria foi ao ar. Quando saiu, eu super me achando, gente, estou na TV, dei uma entrevista com um maquiador artístico e postei no meu Instagram. Aí o Dinho viu. Para quem não conhece o Dinho, ele é um maquiador artístico maravilhoso, lá de São Paulo. E ele falou, nossa, que legal, manda para a Color Make. E eu, entender. Aí, mas por que ele, nossa, passou na TV, o cara filmou assim, ó, bem o pote do produto, subindo para o meu rosto. Vocês vão ver a entrevista, um pedacinho da entrevista aí agora. Tá bom, eu fui dar aula e quando eu saí, eu vi que a Color Make tinha repostado o meu vídeo. E eu fui comemorar, né? Eu disse, nossa, eles repostaram o Dinho. O Dinho falou bem assim, não, eu mandei para o dono. Ah, eu estou passada, chocada. Meu Deus. Ai, o que legal, muito obrigado. Aí pensei, gente, essa é a minha oportunidade, né? Eles sabem que eu existo, é agora ou nunca. Aí fui, fossei lá na internet, achei o e-mail da Color Make e mandei o e-mail. Falando, oi, gente, eu sou um menino que passou na TV com os produtos da Color Make. Vocês não teriam interesse em me patrocinar, não? Pelo, eu estou tentando gravar um vídeo, se você calabou que eu agradeço. E eles me responderam dizendo que sim, iam mandar alguns produtos para mim. Aí pronto, aí eu já movi do coração, fiquei super feliz. E foi aí que eu tive contato com os pancakes, com as tintas líquidas, que até então eu só usava o Clau. E obviamente minhas maquiagens ficaram com acabamento muito melhor, porque eu usava o Clau, para essa forma eu usava o pancake e vinha com a tinta líquida para fazer detalhe. Agora você imagina eu, um nada, lá no comecinho, sem técnica, fazendo umas maquiagens básicas. Foi aí que a ficha caiu. E que tipo, não desista, você tem que continuar nessa área. Não acredito, não acredito, a Color Make me notou, eles me seguiram, gente, eles me seguiram. Ano passado eu participei do concurso da Color Make, me receberam super bem lá no concurso. As meninas são lindas, perfeitas. Muito, 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 um obrigado infinito. O incentivo de vocês foi muito importante para que eu não desistisse e pretendo continuar no mundo da maquiagem artística, evoluindo e fazendo arte. Passei o Clau e agora eu vou selar. E para fazer isso eu vou usar o pancake branco. Fiz um pouquinho de contorno aqui no nariz e agora eu vou fazer o contorno da bochecha e para isso eu vou usar o pancake marrom, que foi o mesmo que eu usei no nariz. E vou fazer um degradê dele, já com vermelho, para fazer meio como se fosse um blush e depois vim com o rosa. Para fazer o olho eu vou usar panqueque azul. Olha o barulho aí, eu vou desligar de novo, viu? Estou tentando gravar um negócio. Maquiagem pronta, eu vou só aplicar os cílios postiços e fazer uns detalhes aqui no pescoço e volto já já para mostrar como ficou. Gente, esse é o resultado da maquiagem. Essa parte do pescoço foi inspirada na maquiagem da Kenya, que é uma maquiadora maravilhosa, que é referência para mim. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.